Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos pra mais um Deck Test aqui no canal com gameplays do Pokémon Seja Online envolvendo aí as coleções novas, as cartas novas de Elos Inquebráveis, é isso aí, Lua 10, nesse caso poucas cartas, mas é aquele chefe velho de guarda, ainda estamos aqui nos decks do Nike, do International, norte-americano, e hoje nada mais nada menos do que o campeão, e eu queria muito que a gente começasse a criar umas figuras assim, sabe, de ídolo dentro do Pokémon TCG, e pra isso essas pessoas tem que vencer mais e mais torneios, que foi o caso que aconteceu com o Stephanie Ivanov, ele já tinha um título de International, que foi o do North America International no de 2018, acabou ganhando o de 2019 de novo, então ele se tornou um bicampeão, nós temos um tricampeão, que é o Tord Wreck Leve, e agora o Stephanie Ivanov, que é um bicampeão, a gente tem vários outros campeões, mas o nosso primeiro bicampeão aí depois de ter sido esse tricampeão, que é o Tord. O Zoroark, né cara, se despede do formato com um título, né, eu acho que a carta é ultra overpore, a carta é muito roubada, a carta é muito forte, entendeu? É uma criação absurda, provavelmente uma das 5 cartas mais fortes de todos os tempos da história do Pokémon TCG. Ela vai se despedir do formato com o título do International, porque o próximo grande torneio é o Mundial, e o Mundial vai ser o primeiro torneio já pós-rotação, então já vai ter saído a coleção ali que faz parte do Zoroark, além das luminescentes, só em Lua 3.1, já vai estar fora. Então, o que o Zoroark pôde fazer, ele fez, então ganhou todos os torneios que ele poderia ganhar. Aqui nada mais é do que o Zoroark fazendo o que ele fez sempre. Começa um formato, as cartas são sempre muito overpower, muito mais fortes, ele não reage tão bem, ele depois se adapta, ele depois vai lá e conquista, sempre muito estável, sempre muito consistente, o formato normalmente não tá pra ele, ele vai melhorando, melhorando, se adaptando, até ficar extremamente forte, do mesmo nível dos outros, e acaba que ainda disputando torneios. Eu acho que o Top 8 tava muito bom pra Heshzard em si, mas o Heshzard, o melhor Heshzard colocado na categoria Masters, acabou ficando em nono lugar, então ele não conseguiu entrar dentro do Top e disputar isso. A partida, na minha opinião, era até favorável ali no Top 1, ele ia acabar pegando um Malamar, e aqui a gente, tipo, né, o Zoroark pegou, passou, surfou por cima de todo mundo aí e conseguiu ganhar. Qual que é a grande sacada desse deck? A grande mudança aqui, né, que os europeus estavam estudando e chegaram com alguns lances meio que, tipo, sabe, vai se adaptando cada vez mais, vai chegando, tipo, no formato e você chega naquele deck que vai vencer o field que você espera. Qual que era o field esperado para o North America International? Picaron, Heshzard e Zoroark. Dentro disso, eles se armaram pra fazer as coisas da melhor forma possível aqui. A gente tem o Zoroark, com a habilidade Troca, descarta uma carta da mão pra comprar duas, o ataque dele Batidas Desenfreadas, causando 20 dano pra cada Pokémon seu em campo. O GX a gente ignora porque a gente não utiliza ele, então é um Draw Power extremamente forte desse deck, por isso que nós não contamos com tantas cartas de Draw Power assim, nem Cynthia vai nessa lista. Nós temos o Guzma, temos o Juiz, que ajuda a zicar contra Baby Blacephalon, contra decks de controle no geral, então é uma carta bem situacional aqui, mas importante. Aqui nós não temos o Marshadow Let Lose, sim o Marshadow Anti-Ultra Beast e o Marshadow Quebrador de Estádios, tá? Aqui nós temos o Pershan GX, que vai fazer o seu papel de habilidade dele. Sempre que um GX é nocauteado, você pode buscar cartas no seu deck, né? Duas cartas. Então, basicamente, você vai manter dentro do combo, vai manter o seu fluxo funcionando o tempo todo. Sempre que algum Zoroark GX for nocauteado, você volta. Mas a grande estratégia desse deck é, se o formato é de Tag Team, Aliados, tem várias cartas que dão três prêmios, ele vai para uma seguinte estratégia. Por isso, o Naganadel, o Zoroark Naganadel, e por mais que a galera da stream tenha colocado o Naganadel de habilidade, não é ele, tá? É o Naganadel GX. Porque graças a Triple Energy, a energia disso aí no A10, ele passou a ser bastante útil, principalmente, né? Exatamente por causa do seu GX. Ele tem um GX, chama Ferrão GX. Os dois jogadores vão embaralhar os seus prêmios e vão no deck e vão comprar três cartas. Então, o jogo não importa o resultado que tiver. Pode estar 5x1, sabe? 5x2, 3x4. Não interessa, vai embaralhar, vai ficar 3x3. A partida pode estar 6x6. O jogo vai ficar 3x3. Quantos prêmios um GX Aliados dá? 3. O objetivo desse deck é dar um dano em um Hesh Zard, em um Picarum, em um Snorlax Eve, em qualquer um dos Tag Team. Deu esse dano no Tag Team? Você está, no próximo turno, dando um One Hit K.O. nele? Você consegue finalizar? Ok, aí você para. Não nocauteia ele. Aí você dá o GX do Naganadel e depois fica numa situação de basta dar um Gusma no Tag Team, compra os três últimos prêmios no turno seguinte, né? E normalmente, o oponente ali também vai poder comprar três prêmios só no turno seguinte. Como a gente não utiliza nenhum Tag Team, ele não consegue finalizar a partida. Porém, nós conseguimos. Passa para o oponente, o oponente está com três prêmios, ok. Ele vai comprar no máximo dois, pelo menos assim a gente espera. E quando voltar para nós, a gente finaliza, dá esse checkmate aí nos últimos três prêmios. Essa é a tática. Parece um pouco confuso, parece um pouco difícil, mas meus amigos, funcionou muito bem. Inclusive, foi o que matou a final contra o Pikachu Zekron. Funcionou exatamente como o roteiro determinava e ele fechou o dano no Pikachu Zekron e se sagrou aí bicampeão do International. Temos aqui o Ditto, que é para a gente evoluir todos os estágios 1, né? Pode ser o Nagana Deus GX, o Persian, o Monkey de Alola, o Dilgong. Aqui nós temos o Dilgong como uma opção não somente contra a Heshizard, mas para dar dano no banco, né? E o ataque dele causa 60 em dois pokémons do banco. Então, isso pode ser Girashi, pode ser Zoruas, entendeu? Pode ser outros básicos. Você vai conseguir, desde que não tenha um mil, claro. Um milzinho que está aqui até na nossa lista também, protegendo danos no banco. Alguns pokémons têm 70 de vida. Marshadow, Girashi. Como que a gente vai fechar esses danos? Em determinada situação, se a gente bateu com o Dilgong e teve que colocar dano nesses pokémons, em algum momento a gente descarta a Giratina, simplesmente sobe ela com a habilidade, vai colocar 10 de dano em dois pokémons do oponente e esses 10 de dano vão fechar esses knockouts. Também é uma forma da gente completar danos e fechar os knockouts. Então, é um deck meio que ante tudo, sabe? Contra tudo, vai com duas Lelys, um DDN, pela praticidade, pela consistência. Temos quatro bolas de ninho, quatro comunicação pokémons. É um deck com 24 pokémons, senhoras e senhores. Então, a gente tem muita coisa aqui para trocar, sem dúvida alguma, pelo exato pokémon que a gente precisa mais naquele momento. Vamos com duas Macas de Resgate, um Palped, três Ultra Bolas, um Ventilador de Campo, uma Acerola. A gente já falou ali da linha de suportes, uma Taita e Enlis aqui para um recuo mais dramático. Duas faixas de escolha e a nossa linha de energia é full energias especiais. Quatro energias em colores duplas e quatro Triple Eners. Então, não é um deck que quer jogar por muito tempo. Ele realmente quer dar um GX do Naganadel, não tem fôlego para ficar comprando vários prêmios, onde o oponente tem opções de cura, opções de volta e tudo mais. Bom, basicamente é isso o deck do Ivanov. A galera está aqui e vamos que vamos! Olá, galera. Todo mundo junto. Vamos que vamos, pessoal. Valeu demais. Qualquer coisa aí que vocês forem falando, vamos lendo nos comentários e tudo mais. Valeu, Royale. Valeu, Juruna. Valeu, Daniel. Nerosson Uzumaki. William. E também o Super Sonic e todo mundo que está aí. O Akira também está aí. Valeu todo mundo que está aí no chat. Vamos logo para essa gameplay. Pessoal, queria avisar para vocês que o patrocinador oficial do canal, a Playground, chegou vários recursos muito interessantes da linha de acessórios de card game. Nós temos várias cores agora de Dragon Shield, acabaram de chegar, inclusive as versões com arte de Dragon Shield, que tem desenho no sleeve, porém ele continua sendo forte. Algumas cores lindas. Tem uns tons azuis lá que eu sempre acho massa. Nunca encontra em estoque. Está em estoque no momento. E também conjunto de dados. Aqueles excelentes para você colocar como marcador de dano. Aquelas caixinhas que vêm com 36 dados. Preço promocional para vocês, porque vocês sempre podem utilizar o cupom TUSAM. T-U-S-A-M para ganhar 5% de desconto em qualquer compra sua. Não necessariamente só cartas avulsas. Então, essa linha de acessórios também vai funcionar. Então, teve um baita re-estoque na Playground de sleeves, conjunto de dados e códigos do Pokémon que seja online. Então, o que você estiver precisando, corre lá. Vamos para a gameplay, ver como a gente vai se sair com o deckzinho do Sr. Ivanov. Vamos atrás aqui de um bom entretenimento mostrando o deck do Stephanie Ivanov, campeão do International Norte-Americano. Vamos ver se hoje a gente consegue. Quero jogar primeiro. Jogo de estágio 2, super, super vantajoso. Não vejo por que não. Vamos ter que começar de SEAL aqui. Vamos ver o que é o nosso brother, o FTDS. Ixi, é Lost Marsh. Tá, quem vai jogar muito nessa partida? Querendo ou não? Vai ser o Jogong. O Dito também representa bem aí. Vamos dar uma Lily com a mão cheia aqui mesmo. Caramba, aí eu não comprei nenhum Pokémon aí. Eu tô de parabéns aí. Tô de parabéns demais. Se falar que eu não tô, mentiu. Vamos passar, né? A gente tem o Jogong na mão. A gente tem uma condição de que... É bom que ele baixe vários Pokémons. Porque se ele não baixar vários Pokémons, só o Jogong aí já vai... Comprar prêmio pra caramba no próximo turno. Fala, Tony Trainer. Muito obrigado aí, Super Sonic, o William, o Júlio. Ele deu bela jogada, é. Parece que a gente conseguiria fechar ali com o Jogong, né? Seria um pouco meio usar. A gente tinha Ultra Ball, tinha Triple. A gente papapap, snipeava rapidão. Parece que é uma partida que se o Lost March não fizer, né? Não tiver ganhado na moeda ali, não conseguir um pouco mais rápido, realmente é um pouco mais fácil aqui pra nós. Sebever! Quem é o Sebever? Sebever! Vixe, essa mão aqui é embaçada. Entre esses dois Starters aqui, eu começo de marchadinho. Começo de marchadinho. Ok, o Easing. Era bom a gente tivesse começado essa partida, viu? Não, eu não vou dar acerola, não. Continua a busca pelo vídeo, né? Que tá difícil. Cara, o Easing é muito... Muito good, né, mano? Mas vamos que vamos. Vai dar certo esse aqui ainda, eu acredito. Olha só o que a gente comprou aqui, Montauper. Cara. Vamos de Tate, né? Vamos ter que de Tate em Lisa, cara. Pelo menos a gente comprava um a mais ali, né, meu? Cara, ele tem fraqueza a noturno, velho. Eu acho que não vai tomar dano, não. Vamos lá, não vai morrer, não. Vamos esperar mais um turno. Vamos ter que dar essa Lily. Não compramos nada, né? Que beleza. Se o Stephanie e o Vanovi teve quantas part... Será que ele teve quantas partidas com mãos desse jeito aqui? Tipo, uma mão bem duvidosa. Não tem como dar esse Gusma aí. Passou só, sem energia, ok. Ó, compramos uma comunicação Pokémon. Agora sim. Agora eu tô começando a ver vantagem, hein? Agora eu estou começando a ver vantagem. Vamos lá, vamos dar a Lily. Cara, eu não tenho nada na mão. Vou segurar pra ver se eu consigo dar um Zoroark depois, né? Trocar por um Zoroark. Não temos recursos na mão. Tô jogando aqui com o que dá. Com o que temos. E é pouco. Bem pouco. Se tivéssemos feito o Dito aqui, morreria automático. Então não dá tempo do Dito sobreviver aqui na partida contra o Wizen. O Wizen não fez nada do lado de lá. Menos mal, né? Pra nós. Vamos fazer mais um Zorua. Vou trocar o Naganadel. Vou descartar essa Giratina. Vamos fazer um Zoroark. Torcer pra gente começar a comprar alguma coisa aqui, cara. Caramba. Dá pra matar um Coffin ali, né? Mas é isso que a gente quer? Se pá, nem é isso que a gente quer, né? É melhor isso do que nada, né? Vai que o Jogong um dia entra em ação aí. Nessa partida. Vai que o Jogong um dia entra em ação aí, nessa partida. Vai que o Jogong um dia entra em ação aí, nessa partida. Comprar prêmio, né? Comprar prêmio. O Jogongzinho ajuda muito nessa partida, mas... Caramba, como está difícil aqui. Vamos confiar, vai. O Zoro não morre agora. A gente tá perdendo uns prêmios meio bobos aí, mas vai dar certo ainda. Eu confio. Vamos ver se o Wizen podia continuar zicado. Não, achou uma energia. Agora vai começar a dar porrada na gente. Podia baixar um estádio, né, velho? Pra gente poder descartar esse War Shadow. Baixa um estádio aí, Wizen. Baixa o Santuário da Punição. Pra dar mais dano no Zoroark. O que você acha? O cara não caiu, né? Cara, vamos buscar um básico logo. Vamos buscar um Seal. Vamos buscar um Poipouli primeiramente, vai. E é isso, né? É o que temos pra hoje. Aparentemente. A gente não consegue recuar, não consegue nada. Vamos bater. Simplão, humilde. Perdemos o Zoro. Perdemos tudo, né? Ok. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos tentar ir limpando a mesa Vamos indo, que lindo Aqui a gente já tá com a partida praticamente fechada É muito difícil, teria que ter feito várias outras coisas Teria que ter funcionado A gente exicou muito os primeiros turnos Tem várias coisas que a gente pode fazer Como aconteceu na própria final da Senior O Zoroark ir controlando Mas ali ele tinha todos os recursos Faltou praticamente tudo pra nós Ok, bateu na gente aí Um Porradon Cara, eu preciso de um Zorua esse turno Não importa muito Vamos dar uma troca nessa faixa Ok Não estou tendo muitos recursos aqui Interessantes, né? Vamos lá, vou fazer o meu Zorua aqui mesmo Na bola de ninho Pra eu dar uma Cerola no próximo turno Só que tem o Mr. Mime ali, né? E a Cerola também não tá aqui, né? Mas vamos torcer pra comprar a Cerola, não é mesmo? É a única opção que eu tenho no momento E não deixar ele distribuir esse dano aí A qualquer momento Achamos a Cerola no Premium Meu Deus Que absurdo Quase roubo, ué Se falassem isso aí pra mim Eu ia ficar duvidoso Agora tá na hora da gente achar o Palped Viu? Voltar esses Guzmas Não consegui salvar o pobre Miao Paciência Até agora era isso aí mesmo, galera Já tava meio que predestinado Calma, volta pro jogo Vamos trocar Acredito que o Seal Não é uma opção, mas Não achamos O Palped, no caso Vamos dar uma troca na Lily Bom, galera Se eu baixar esses Oruas Sem o Palped na mão É meio que suicídio, tá ligado? Calma Alô, galera do telefone Me deixa Puts Batidas desenfreadas, né, cara? Eu posso baixar esses Oruas Eu tenho o Tapulele E depois vai dar tempo Eu confio, vai É que se eu matar Ele vai pôr nos Oruas E aí ele mata e fecha o jogo Cara, não dá Tem que passar assim mesmo Vai, seja o que Deus quiser Tá dramático aqui Dramático Tem que achar o Palped, cara Eu tenho a Lily já Palped na mão Que roubado Meu Deus Que sorte Será que dá tempo Nessa corrida? Será que dá tempo Nessa corrida aqui ainda? Tá emocionante, né? Estamos tentando A gente começou muito ruim Essa partida É difícil controlar esse spread A gente aguenta mais um turno, né? A gente não mata ele A gente não mata ele Gente, meu Deus Socorro Tem que baixar só o básico grande aqui, cara Não dá A Lily não mata Como que a gente vai fechar? A gente tem que bater 100 Vamos fazer as contas Traz a Giratina Põe 10 de dano nele Vamos bater 100 Ele não pode matar nenhum básico Que a gente trouxer Então se for pra trazer básico Tem que ser esses básicos De 70 80 de vida Tá ligado? Vamos lá Vamos trazer a maca Esse daqui fica vivo Esse daqui meio que fica vivo também, né? Mas se eu matar ele agora Não fica vivo O ideal é eu bater 100 nele Vamos fazer as contas Porque eu preciso bater 100 nele É literalmente isso Eu preciso bater 100 nele Esse turno Vamos lá Vamos fazer a Lily Isso daqui não morre, né? Morre pra alguém lá? Não morre Não morre, né? O Zorua O Zorua não morre Só se ele chamar Se ele tiver Gusma Aí morre Mas a gente vai ter que arriscar isso Vamos trazer o Zorua Vamos trazer o Dedene Não Vamos trazer a Lily Sim Pô, não tinha dado o Palped Cara, antes Mas beleza, beleza Vai dar certo Eu confio ainda Vamos ficar com esse Juiz aqui Já que eu não dei o Palped Vamos pelo menos rodar a mão dele Tinha que ter tirado ali Viu, galera? Voltar um Gusma Voltar uma Cerola Vamos dar um Juiz nele Eu não quero matar esse Weezing, tá? Eu não posso matar esse Weezing Vamos lá Troca Beleza Achamos a Lily, hein? Então tá garantido Meio que tudo que a gente precisa O meu erro talvez Tenha sido baixar esse Zorua Galera Torce pra esse Zorua ficar vivo Por favor Se ele der um Gusma no Zorua O Zorua tem resistência, né? Fica vivo Galera Só torce pra esse Zorua ficar vivo Só isso Que aí eu acho que a gente Jogou um partidaço aqui Talismante feitiço Da hora Bola de Ninho Que a gente tem o Gusma aqui A gente vai conseguir fechar o último dano O triste é que eu jogo de Weezing, mano Eu fico triste Porque tipo Eu sou tão Eu sei exatamente o que me deixaria Putaço, sabe? É Acho Acho que ganhamos, hein? Acho que ganhamos A gente tem que descartar O Marshadow Senão a gente não tem espaço no banco Agora a gente chama A Giratina Joguei errado Tinha que ter dado o Gusma primeiro Desculpa, gente Putz Perdemos de bobeira a minha aqui Foi mal Foi muito mal Me perdoem Era só ter feito a play certa Desculpem, gente Tinha que ter dado o Gusma primeiro Talvez ainda dê tempo Mas Foi muito misplay Era só ter feito a jogada certa Perdão Perdão, perdão, perdão Vamos cavar esse Gusma, né? Bom, era só ter invertido a jogada ali Galera, a gente tinha finalizado Mas vamos torcer pro Izzy Não ganhar nesse turno também Eu acho que ele não tem como ganhar Mas se ele ganhar Paciência, sabe? A gente vai tentar achar uma Cerola Alguma coisa Aqui ele tá quase que fechando o dano Mas eu espero que ele não consiga nada Se ele tiver uma Lele Não, mas a Lele ele vai precisar Da energia psíquica, né? Nem nada Sei lá Galera, bebam água Acho que ainda estamos safe Mas Dava pra ter definido já, né? Ainda mais que a gente deu O ventilador de campo Teria sido ultra perfeito Ele vai colocar 3 de dano Em alguém? Ele coloca 3 de dano Aqui no Zoroark É isso? Que ele quer pôr com 1.000 Coloca 3 marcadores Deixa a gente na pressão De quebrar esse estádio Ou achar a Cerola É uma jogada interessante Da parte dele Nosso Zoroark Tá indo embora, né, cara? Mas a gente ganhou a partida, né? Ganhamos a partida No fim das contas Mas eu queria ver Se a gente ainda ia acabar a Cerola Aê! Mas é chata a partida, né? Ela é meio embaçada mesmo Bora lá Vamos que vamos Depluca Fogo puro Baby Macéfalo, né? Ouvi dizer Vantagem Contra o nosso deck aqui Teoricamente vantagem Mas se a gente conseguir Achar o Siu Achar o Jogong rápido Podemos jogar também Só de Siu É importante ganhar na moeda Também essa partida, viu? Caramba Só pegamos controle, né? Quero jogar primeiro demais E vem Siu Vem Siu Vem Siu Vem Siu Opa Veio a Triple Disso aí Confesso que eu não vou reclamar O Baby Macéfalo Tem como me matar No primeiro turno? Tem, né? Mas ele tem como De verdade Me matar no primeiro turno? Esse deck Tem como me matar No primeiro turno Mesmo? Assim? De verdade? Na real? Real oficial? É uma pergunta justa Aqui, sincera Vamos lá Apesar de que Esse deck Perde muito Pra juiz, né, cara? Ah, mas eu não vou dar Um juiz nele, não Tá muito no início Do jogo Calma Eu vou fazer O meu jogo Vamos lá Ó, não tem o Siu aqui Mas tem o Dito Os dois Jogong Estão ali Vou fazer o Dito Vou dar uma Lely Pra Lely Estamos no turno 1 Bom, espero que Essa comunicação Pokémon minha Seja efetiva No próximo turno Beleza Show de bola Aqui por mim Eu só troco Esse Dedele Achei até O ventilador de campo Aqui por um Zorua Pronto Tenho seis prêmios Na mesa Tudo que o Baby Blasé Falou que é pra vencer Já tá aí Baby Blasé Falou Faz seu nome, tá? Só que eu vou te dar Um Jogong Com ventilador de campo No turno 2 Se você não me dá Um Marshadow Let Lose aí Que não tem Marshadow A gente viu que o deck Dele é puro fogo Ele não tem um Marshadow Ele vai tentar Nos locar com o Guzma Hum, interessante Ele bateu Sem dar o Guzma Ele bateu Sem dar o Guzma Ele bateu Sem dar o Guzma Pode isso, Brasil Foi ele, hein Não fui eu não Bora lá Bora lá Agora a gente já tá Um pouquinho mais suave Quem será que esse Brother Tem na mão? Se ele não tiver nada A gente bate de Surra de Calda Double Surra de Calda Surra de Calda Surra de Calda Surra de Calda E vamos ficar nessa, né 60 vezes 2 120 Fecha o dano certinho Aí no Baby Blouse Putz, se o cara Tivesse me dado o Guzma Eu estaria perdidaço Mas não Ele foi bonzinho Bom, acho que ele perdeu Não é mesmo? Se a Tatin Lisa Estiver no deck A Tatin Lisa Tá no deck? Diz que sim, vai Boa A Tatin Lisa Da vitória Show de bola Recuaremos Bateu E a vitória é nossa Por Bench Out Foi bonito Foi bonito Foi leve Foi leve Vai, vai Deu certo Veio o Sil Veio tudo Olha aí Fogo e Dragão Provavelmente Re-Xard Com Turtonator Não é mesmo? E deve ser a A versão A versão com green Se não vai os pokémon Com habilidade É a versão com green Eu gosto muito Dessa música Essa música é da hora O Zoroark É meio difícil mesmo Pegar controle É meio É difícil Tem que fazer Tudo certinho Tem que estar esquematizado E tem que estar Bem treinado Cara É um deck Bem técnico Nessa partida Ok Começamos com o Sil Vamos de Sil Não dá para reclamar Growly contra Sil Essa partida Não é muito saudável Não Para o Growly Não Growly Top Mandou a green Será que às vezes Nem é Rxard As vezes nem é Rxard É Arcanine Arcanine Torturator Só Arcanine Torturator Só Só É Top Decamos Meio mal Aqui Foda que esse cara Vai explodir O nosso Sil Não vai Mas eu não vou deixar De pôr 60 de dano Nele não Depois ele vai virar Um Arcanine Gigante Vamos ver se ele zica Qualquer coisa O Sil Ganha um jogo Sozinho Ele deu ali Um Heartbreak Pô Não fica chateado Não Calma que tem mais Cara Eu vou ter que fazer Uma Lele aqui Para a gente não perder Por Benchout Não é mesmo Tá com a Tatin Lisa Na mão Tatin Lisa É safe Mas ele Pelo menos Energia ele tem Ele vai conseguir Fazer tudo Tudo que ele quiser Contra a gente É isso Turno 2 Zero Zorua Zero tudo Sem pokebolas Outra bola Não conseguimos Fazer nada É isso Temos um Baitar Canine Gigante Na nossa frente Que se vier acompanhado De uma Soldadora Vai dar dano Demais na gente Socorro Silex de Fogo Sem Soldadora Vai Sem Soldadora É lógico Que ele tem Soldadora Na mão Energia da mão Bola de Ninho Tá parecendo Que não tem Soldadora Se não tiver Soldadora A gente ainda pode sonhar Top Opa Opa Compramos um Um baita nada Cara Vamos dar o Teito em Lisa Vamos ver se a gente vai pro jogo Bora deck Bora deck Turno 3 já Vamos pro jogo Vamos pelo menos Matar esse Arcanine Bom Agora a gente joga Ele tem que achar o Arcanine Tipo Ok Ultra Easy Mas pelo menos Ele tem que achar o Arcanine Tem umas partidas aqui Que esse deck Tá zicando De uma forma Incrível Viu Coisa bizarra Azar no jogo Sorte no amor É isso que eu vi aí De longe Da minha Digníssima esposa Eu tenho sorte no azar Entendi Não Jogong Jogong nem mata o Arcanine Mesmo na fraqueza Que loucura Que loucura né Que humilhação Descartar um mil Guardar outra bola Porque a gente aqui Pode dar um dedene Um dedene maluco Cara eu acho que a play Vai ser o dedene maluco mesmo Sendo bem sincero com vocês Se o dedene tiver aqui Ainda bem que tá Vai ser a play do dedene louco Vamos lá Vamos lá Muda o dedene Aí sim Tchau 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 Eu vou ficar por aqui mesmo Não vou trazer essa giratina Porque esses 10 de dano Eles não me ajudam em nada Em todas as contas que eu fiz E esse espaço ali no fundo Ele pode ser muito útil Para o próximo Zorua né Cara Querendo ou não A gente precisa de um próximo Zorua Vai ser importante ele E aqui a gente tá podendo Ser nocauteado né Nesse próximo turno Que é algo bizarro E talvez Se a gente pegar uma pokebola Alguma coisa A gente pode fazer esse persian Se ele nocautear algum Do GX A gente tem 3 Aí esse bicho é bravo Velho Arcanine Ele vai nocautear alguém Então vamos Vamos no sonho né De talvez A gente achar esse persian Talvez a gente Continuar nesse jogo Ô Micampos Eu vou nos torneios também Eu fui nos últimos Dois torneios grandes Aqui no Brasil Eu fui Eu fui em 3 torneios Essa temporada na verdade Eu fui no regional Que aconteceu em São Paulo No International Latina América Olá Tomou 50 Da hora Morreu Gosto Quando morre eu gosto Comunicação Pokémon Se eu topdecar Um Pokémon Então sai matando Todo mundo É isso? Parece que é isso Vamos de Sil Mesmo Topdequei Um Pokémon Mas e aí Vamos bater né Cara Quem não arrisca Não petisca Buscar o Gilgong Uma Lily né Pra gente poder comprar algo Caramba Eu fiz a play Muito certa Desse Meow Tô até indignado Aqui Se eu tivesse pegado Um Gusma Não Não Nada de Gusma Nada de Gusma Vamos aqui mesmo Vamos na paciência ainda Por enquanto Na paciência Vai Caramba Velho Como eu queria Nocautear esse bicho De uma forma Um pouco mais fácil É que esse Giratina Não vai morrer né E ele não ajuda Eu a fechar Nenhum dano ali Cara Vamos torcer Pra esse deck falhar né Esse deck vai falhar Alguma hora Não vai? Diga que sim Vai Fala que vai falhar Em alguma hora Energia ele tem né Vai me nocautear Já fez mais um ali Tortunator Ganhou mais vida ainda Deus me livre Esse bicho Ganhar mais vida ainda Socorro Pode não O difícil de subir De Lely É que ela morre né Cara Simples Gusma Dele ali Vamos lá Vamos ter que dar um jeito Vamos achar esse Vamos ver né Se a gente consegue Achar aí Putz A gente não tem nada Né Eu vou tentar tirar o estádio Vai Tira o estádio aí Não tirou Que pena Meu amigo Acha o Zoroark E Lilian Acha o Zoroark Nossa E pode assinar a Filipeta Né galera Zorua Valente Zorua Vai lá Compra PM pra nós Zorua Meu Deus Zorua Zorua Não é que nós vamos bater Que massa Saiu daqui Com minha dignidade De boa Tranquilaço Bom É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Ele logo depois Vai estar no canal Lá no Youtube Tio Sam Youtube.com Barra Tio Sam 82 Não se esqueçam Lá na Playground Teve um estoque renovado De Sleeve Conjunto de dados E códigos No Pokémon Seja online Então aproveitem Isso daí Colocou Tio Sam 5% de desconto Vocês que estão aqui Assistindo a live Vai ter ouvido Isso um pouco primeiro Então vai poder escolher As cores mais bonitas De Sleeve Conjunto de dados Mas vocês também Que assistem no Youtube Também os primeiros Que estão assistindo Já aproveitem isso daí Quem avisa Amigo é Beleza? Não esquece de deixar O seu like Nesse vídeo É muito positivo Gasta um tempinho Pra você Logar aí Na sua conta do Google Deixar um like aqui É só assim Que o Youtube Vai saber Que você vai querer Receber as próximas Gameplays Que a gente for fazendo Sempre com os decks Mais atuais E os decks Do momento aqui Te ajudando a montar Os decks E ajudar você No geral No Pokémon TCG Beleza? Gente Fiquem com Deus Aquele abraço Muito obrigado Por a gente ir até aqui E Browfish dos Brothers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Hein? Woo! FIER THAN EVERYBODY We show up in the party FIER THAN EVERYBODY We show up in the party FIER THAN EVERYBODY We show up in the party FIER THAN EVERYBODY FIER THAN EVERYBODY We show up in the party